Esta casa é concebida não de uma perspectiva nacionalista fechada, embora tenha uma dimensão nacional, e é bom que todas as portuguesas, todos os portugueses a venham a conhecer, mas é virada para o mundo, porque a importância do arquivo, a importância da memória, a importância do diálogo, é uma casa aberta ao mundo, mas a arquitetura é universal. Legenda por Sônia Ruberti